Olá, sejam bem-vindos ao canal Biologia Admirável. Sou Afonso Naftali, professor de Ciências Biológicas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pé de mamão feminino. Pessoal, eu fiz a remoção desse material, irei mostrar para vocês essa flor aberta, um botão fechado e o fruto em desenvolvimento. Essa flor possui cinco pétalas e agora irei removê-las. Essas estruturas são chamadas de sépalas e na flor do mamão são cinco. Essa é a parte feminina do pé de mamão. Essa estrutura é chamada de ovário e é nela que estão os óvulos e ela que irá se desenvolver no fruto. Nessa estrutura nós temos estiletes e estigmas. Os estigmas terminais e são eles quem recebem os grãos de pólen. E o estilete é um tubo. Sobret supers. Todos os meses. Bola, se não. O pessoal é o acúlido. Paz. E aí E aí E aí A E aí Agora estou fazendo a remoção dos estiletes e estigmas. Estou separando os estiletes que também são em número de 5. Agora irei fazer um corte transversal no ovário. Já podemos ver alguns óvulos. Estou fazendo mais um corte transversal no ovário. Podemos perceber que são muitos os óvulos no ovário. E agora irei abrir esse botão floral. Fiz um corte transversal nas pétalas. Já podemos ver alguma estrutura interna. Vou fazer mais um corte transversal. Já podemos observar a parte feminina da flor. E agora irei continuar removendo as pétalas. Isso é urgente. E aí Legenda Adriana Zanotto Estou terminando de remover as pétalas e podemos observar a parte feminina da flor E agora estou removendo estiletes e estigmas E agora estou fazendo um corte longitudinal no ovário para observarmos as estruturas internas Já podemos observar a presença dos óvulos E agora irei mostrar para vocês o fruto em desenvolvimento Aqui eu fiz esse corte para mostrar para vocês o que chamamos de leite do mamão Que nesse caso é a seiva E agora estou fazendo um corte longitudinal no ovário para observarmos as letras longitudinal no fruto. Pronto, aqui estamos vendo as sementes no interior do ovário, que é o fruto em desenvolvimento. Você notou essa lagarta? Bem, chegamos ao final do vídeo. Espero ter acrescentado conhecimento e admiração sobre a vida. Se você gostou do vídeo, fique à vontade para ajudar o canal. Você pode fazer isso marcando o vídeo com gostei. Pode compartilhá-lo com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sino para receber a notificação de novos vídeos. Ficamos por aqui e até breve! Se inscreva no canal e ativar o vídeo para assistir. Vem, rsrsrsr. A gente se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative, ative o sininho. E aí 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 Obrigado.